Carro B10 agora aqui na Avenida Santa Catarina, tô no bairro Floresta, tô na Auto Semi Novos. Auto Semi Novos que tá com o pátio lotado, lotado de ofertas incríveis. Que semana bombástica de vendas. Bom dia, Jailson. Bom dia, Fabinho. É isso aí. Quer um carrinho novo na sua garagem? Vem para a Auto Semi Novos. Preços bons, carro com qualidade. Muito bem. Confere então a primeira super oferta. E tem para você aqui na Auto Semi Novos. Esta Renault Duster é uma Tech Road 1.6 2013 por R$ 41.900. R$ 41.900. O preço dela de mercado, diretor de R$ 44.000 a R$ 45.000. Aqui na Auto Semi Novos está por apenas R$ 41.900. Eu disse só. R$ 41.900 é incrível. Agora, olha só esta Saveiro Cross 1.6 completaça. R$ 2014 é o ano. É na cor do amor. Por apenas R$ 45.900, eu disse. Só R$ 45.900. Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp. E entra em contato agora nesta manhã com a equipe de vendas da Auto Semi Novos. Agora, olha só este Fox. Fox 1.0 completo. Para você que vai trabalhar no aplicativo, para você que vai trabalhar de Uber, R$ 2016 é o ano. Este é o carro ideal. De R$ 39.900 por R$ 36.900. R$ 36.900. E aqui está financiamento de 100%. Vem para Auto Semi Novos. Traga o seu usado para fazer a avaliação. E aqui, com certeza, você vai fazer o melhor negócio. Mais uma super oferta. Peugeot 207. Este é 1.4. É um completo 2011 por R$ 20.900. Apenas R$ 20.900. E agora, para fechar as ofertas, nós preparamos aqui na Auto Semi Novos. Esta BMW 118i. Ela é câmbio automático. É completa. É top. É uma nave. Vale a pena vir conferir. Não tem sinistro. Não tem reilão. R$ 2014 é o ano. De R$ 79.900 por R$ 77.900. E além destas ofertas, Jailson, tem muito, mas muito mais aqui no Pátio da Loja. Tem, tem. Temos um estoque com mais de 40 carros em nossa loja. E todos com possibilidade de 100%, Fabinho. Vem para Auto Semi Novos. Muito bem. Quer as melhores ofertas? Então, vem para cá.